Ela disse-me assim Tenha pena de mim Vai embora Vais me prejudicar Ele pode chegar Está na hora E eu não tinha Moutivos nenhum Para me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso Está me torturando Por ter feito A loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer Meu amor Infeliz Como uma Marc Munho Minha 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 Inb thể Minha Minha Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Fui fazer meu amor infeliz Fui fazer meu amor infeliz Fui fazer meu amor infeliz